E aí galera, aqui quem tá falando é o Dani e hoje eu vou fazer os meus comentários sobre o filme, né, o que saiu do filme, né, que foi o Jurassic World 2, né, então ficou bem legal, eu gostei muito. Eu vou fazer os comentários aí sobre o filme e aí é isso pessoal, e aí na próxima semana vai sair o próximo vídeo respondendo comentários, beleza galera? Então é isso, fiquem primeiro aí com o trailer. I know why we're here. A rescue op saved the dinosaurs from the island that's about to explode. What could go wrong? Blue is alive. Erased her. Do these animals deserve the same protections given to other species? Or should they just be left to die? These creatures were here before us. And if we're not careful, we're gonna be here after. You know me. Run! 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 A vida não pode ser conquistada. A vida se desliza. A vida... A vida... A vida... A vida... A vida... O que o pessoal gostaram? Eu achei o trailer muito legal. Um filme que, para quem gosta de ação e tudo, assim como quase todo mundo, eu achei muito bom. E assim, eu recomendo. Eu acho que o filme realmente vai ficar muito legal. E eu gostaria de elogiar também pela quantidade de dinossauros que eu vi ali. Porque é bem raro você achar uma variedade tão grande assim, pelo menos pelo que eu me lembro dos outros filmes do Jurassic Park. Então, eu achei no início do trailer, não sei se vocês notaram, mas havia o esqueleto de um nudossaurídeo. Não sei qual nudossauro em específico, mas havia aí um esqueleto. E é bom comentar. E, além disso, também apareceu um espinossaurídeo. Um que não tem ainda uma vela definida como um espinossauro. Mas apareceu aí o que eu achei muito interessante. Porque foi o único, além do espinossauro. Agora eu não sei qual foi o espinossaurídeo exatamente. E também apareceu o Carnotauro. O Carnotauro já tinha uma grande mídia antes, por causa daquele filme da Disney. Que fez ele ficar muito famoso. Apesar de ter exagerado ele em algumas coisas. Mas apareceu nesse filme e eu achei bem legal como ele ficou no filme. E aí, obviamente, aparece o tiranossauro. Então, assim, o trailer me surpreendeu. E eu acho que ficou realmente muito legal. Entendeu, pessoal? E, então, assim, é isso, galerinha. Então, eu espero que o filme seja tão legal quanto o trailer apareceu. Foi uma decepção, né? Que eles ainda não colocaram nenhum indício de penas, né? Nem mesmo no compsognato que apareceu lá, camuflado assim nos brinquedos, né? Assim, nenhuma peninha nos dinossauros, né? O que realmente não foi muito legal. Mas, assim, eu entendo que agora não dá mais, né? Agora o filme realmente... Agora tá, né? Agora já foi. Então, fica mais complicado. Mas, assim, de modo geral foi muito bom, pessoal. Então, um segundinho! Então, pessoal, basicamente são essas as minhas opiniões aí sobre o trailer, né? Eu, como youtuber de dinossauros, não queria ficar fora disso. Então, eu decidi fazer um vídeo sobre isso. E, ao mesmo tempo, sobre uma paleoart que eu tô fazendo aqui pra vocês, né? Já que vocês estão com um pouquinho de saudade aí, né? Dessa minha série de desenhos, né? E, bom, agora eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre a minha paleoarte que eu tô fazendo agora, né? Então, como vocês provavelmente perceberam, isso aqui é um tiranossauro, né? Nem um pouco óbvio, né? E, assim, vocês estão vendo que ele não tem dentes expostos, né? Porque é muito provável que os dinossauros, a maioria, não botassem os dentes assim, não tivessem os dentes pra fora de boca fechada, né? Já que muitos dos animais hoje em dia que são carnívoros, inclusive que têm dentes grandes, né? Eles não costumam mostrar muito dente de boca fechada, né? Você vê isso nos lagartos, as aves, eu não posso dizer porque elas, na maioria, não têm dente, né? Mas o tubarão, né? As piranhas, sabe? Né? Esses animais, eles não mostram, né? E, né? É basicamente isso, né? Eu decidi colocar também essa, digamos que essa mini cristazinha, assim, na cabeça do tiranossauro Porque você vê no crânio dele, você vê, digamos que, assim, uma saliência, né? Em cima do olho, né? E isso aqui é uma visão, assim, mais de cima Então eu vou colorir, galera, e já volto E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever De curtir, obviamente, né? E comentar aí o que vocês acharam do trailer, né? E, bom, da minha paleoarte aqui, né? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau, tchau Temp-tchau Tchau